Você pode ser anátema, me chamar de falso profeta, anticristo, possuído, filho do calça riada, porque foi assim que o seu amontoado de papel te doutrinou para falar. Mas no seu íntimo, no profundo de sua alma, você entenderá que essas palavras que direi em seguida, se não forem, são as que mais se aproximam da verdade outrora a nós omitida. Abraão verdadeiramente foi um indivíduo escolhido. Melquisedeque escolheu Abraão para ser responsável pela propagação da verdade de um único Deus vivo, diferenciando a religião de Salém das crenças majoritárias da época, onde adoravam inúmeros deuses. Agora, esse favoritismo dos hebreus como povo eleito, único e exclusivo, é uma completa falácia, pois naquela época também haviam inúmeras famílias de outros povos tão bem qualificadas e preparadas para receber a doutrina de Salém quanto a de Abraão. O grande diferencial que pesou na hora de escolher Abraão foi justamente o fator geografia, pois a costa oriental do mar Mediterrâneo era o melhor lugar para em um futuro próximo Jesus pudesse nascer, tendo em vista que praticamente todo o comércio e sistema de comunicação do mundo passava pela Palestina. Melquisedeque apareceu na Palestina também na intenção de educar a família de Abraão na doutrina de Salém, onde se adoraria um único Deus, o Deus Altíssimo. Terá, que era o pai de Abraão, até aceitava a doutrina de Salém, mas Naor, que era o irmão de Abraão, por não conhecer Melquisedeque pessoalmente, não deu muita atenção para as pregações sobre o único Deus e convenceu a todos que não fossem ao encontro de Maquiventa, montando então sua residência em Arran. Algumas semanas depois da morte do pai de Abraão, Melquisedeque enviou um convite para os irmãos Abraão e Naor, com as seguintes palavras, Vim de Assalém, onde ireis ouvir os nossos ensinamentos sobre a verdade do Criador Eterno, e, na descendência esclarecida dos irmãos que vós sois, todo mundo será abençoado. É mais ou menos assim que eu imagino a voz de Melquisedeque, a voz possante. Naor não tinha aceitado totalmente os ensinamentos de Melquisedeque e permaneceu em sua cidade, que tinha o seu nome. Mas Ló, sobrinho de Abraão, resolveu ir com o tio para Assalém. Naquela época, o coro comia e ninguém era de ninguém. Viver na Palestina estava igual viver aqui no Rio de Janeiro. Se bem que eu acho que na Palestina estava até um pouco melhor, mas tudo bem. Então Abraão e Ló decidiram montar acampamento em um forte nas colinas, onde poderiam se defender dos inúmeros ataques surpresos dos invasores do norte. Enquanto eles ficavam estabelecidos nesse forte, fizeram inúmeras visitas a Melquisedeque para aprender sobre a doutrina de Salém. Nessa época, uma forte seca atacou a Palestina. E Abraão, junto com seu sobrinho Ló e família, foram ao vale do Nilo para buscar alimentos. Durante essa temporada no Egito, Abraão encontrou um parente distante no trono egípcio e serviu como comandante em duas expedições militares de muito êxito para esse rei. Durante esse tempo que esteve no Egito, Abraão e sua esposa Sara viveram na corte. E quando decidiram voltar para Salém, ganharam a boa parte dos despojos de suas campanhas militares. Agora tente imaginar como Abraão teve determinação. Eles viviam com todas as mordomias dentro do palácio. A Palestina estava vivendo uma forte seca. Quem não ficaria tentado em desistir da missão de propagar os ensinamentos de Salém? Quem deu maior força para Abraão não desistir foi o próprio faraó. Pois Melquisedeque era reverenciado até no Egito. E quando o rei soube de toda a situação, ele veementemente insistiu para que Abraão voltasse para cumprir o seu voto à causa de Salém. Depois que Abraão sentiu o gostinho da realeza, decidiu que queria ser rei. E ao retornar do Egito, foi conversar com seu sobrinho Ló sobre o plano que teria para conquistar toda Canaã e de colocar o povo sob o governo de Salém. Ló que não gostava da vida militar, decidiu ir para Sodoma, onde se dedicou ao comércio e a criação de animais. Abraão, com toda a sua experiência militar conquistada no Egito, retornou para Salém e foi reconhecido como governante de Salém, tendo sob sua liderança sete tribos vizinhas. Ele queria, na base da espada, que todas as tribos vizinhas aceitassem as verdades de Salém. Mas com muito custo, Melquisedeque, que era um pacifista respeitado por todas as tribos, tirou essa ideia dele. Mas incentivava que ele adotasse uma política militar defensiva para proteger Salém. Porém, não apoiava as ideias de conquista do seu aluno. E isso causou um distanciamento entre os dois. E Abraão se mudou para Hebron, onde estabeleceu sua capital militar. Abraão tirava proveito da sua grande amizade com Melquisedeque para subjulgar os reis das tribos menores, pois todos reverenciavam Melquisedeque e tinham medo de Abraão. E Abraão sabia dessa fraqueza deles e ficava só aguardando um motivo para atacá-los. Até que um belo dia o motivo apareceu. Um desses reis pequenos resolveu invadir as terras de Ló. Aí Abraão, com sangue nos olhos, nem quis saber qual foi a tribo que invadiu as terras do seu sobrinho. Na dúvida, ele atacou e conquistou onze de uma vez. Melquisedeque, quando soube que o tempo fechou na Palestina, partiu para tentar persuadir seu aluno a não atacar. Mas quando conseguiu encontrá-lo, Abraão estava voltando vitorioso. E insistiu que o Deus de Salém havia dado a vitória a ele sobre os inimigos. E ali fez questão de deixar o dízimo de tudo que conquistou para os tesouros de Salém. Para você ver de onde que iniciou essa moda de que Deus sempre dava vitória aos povos hebreus. Daí para dizer que Deus mandava eles matarem em seu nome, era a coisa mais fácil. Abraão estava cada vez mais decidido a conquistar toda Canaã. Só tinham dois problemas. Um era que Melquisedeque não aprovava essa atitude. E o outro era que ele não tinha um filho para ser seu descendente. Daí ele foi até Maquiventa pedir conselhos. E o sacerdote de Salém foi lá na ferida. Mandou largar esse esquema de conquista material e focar no conceito espiritual do reino do céu. Ele explicou também que os outros povos, em suas práticas religiosas primitivas e tolas, estavam cometendo suicídio. E que em breve os descendentes de Abraão, que em pouco tempo seriam muitos, dominariam eles facilmente e sem guerra. E foi então que Melquisedeque mandou Abraão olhar para o céu e fez ali uma aliança com ele, mandando ele contar as estrelas do céu, se fosse capaz, pois assim tão numerosa seria a sua descendência. Abraão acreditou e então Melquisedeque contou a ele sobre a futura ocupação de Canaã pela sua descendência, depois da permanência deles no Egito, quando retornariam sob o comando de Moisés, que será o tema do nosso próximo vídeo. Pouco depois dessa aliança, que foi tida como a aliança de Deus com os homens, onde Deus daria tudo e em troca os homens daria sua fé no Deus único, Isaac, o filho de Abraão, nasceu, conforme a promessa de Melquisedeque. Depois do nascimento de Isaac, Abraão teve uma atitude muito solene para com essa aliança com Melquisedeque, e foi a Salém para vê-la confirmada por escrito. Foi nessa aceitação pública e formal da aliança com Deus, que ele então mudou o seu nome de Abraão para Abraão. Após a rendição pública e real das suas ambições pessoais em favor dos planos maiores de Melquisedeque, é que Abraão recebeu a visita dos três seres celestiais. Porém, a aparição nada tem a ver com a destruição de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por causas naturais. Depois dessa aliança, Abraão voltou para Salém e deu um upgrade na cidade e nas suas escolas. Vendo isso, Melquisedeque decidiu que já era a hora dele partir, e assim o fez, sem deixar nenhum aviso, como expliquei no vídeo sobre Melquisedeque, que você pode estar assistindo, clicando nesse lembrete que está aparecendo aqui em cima. Ao saber da partida de Melquisedeque, Abraão ficou profundamente triste e abandonou Salém, indo morar ao sul em uma cidade chamada Gerar. Chegando lá, escondeu sua identidade e se tornou um grande covarde, a ponto de deixar que tomassem sua esposa com medo de morrer. Pelo menos ele conseguiu multiplicar os ensinamentos de Salém para os filisteus, mas para isso foi preciso adaptá-los aos costumes deles, principalmente com relação à prática de sacrifício dos primogênitos, e dessa maneira conseguiu se tornar um grande líder espiritual em toda a Palestina. Nos seus últimos anos de vida, ele retornou a Hebron e ali viveu até a sua morte. O seu último ato foi enviar um de seus empregados de maior confiança até a cidade do irmão, Naor, para lá encontrar uma esposa para seu filho, pois naquela época o casamento entre primos era um costume entre os povos. As gerações seguintes tiveram dificuldades em manter os ensinamentos de Melquisedeque. Isaac conseguiu, mas Jacob, no entanto. José, no entanto, foi um dos que mais relevou a sério os ensinamentos de Salém. As honrarias concedidas a José no Egito o foram principalmente devido à memória do seu bisavô Abraão. A José foi oferecido o comando militar dos exércitos egípcios, mas sendo um crente tão firme nas tradições de Melquisedeque e nos ensinamentos posteriores de Abraão e Isaac, ele escolheu servir como administrador civil, acreditando que poderia assim trabalhar melhor para o avanço do reino dos céus. O ensinamento de Melquisedeque foi pleno e completo, mas o registro desses dias pareciam impossíveis e fantásticos para os sacerdotes hebreus. Por isso, e outros motivos, os registros do Antigo Testamento foram revisados em massa na Babilônia. O que o Antigo Testamento registra como conversas entre Abraão e Deus, na realidade aconteceu entre Abraão e Melquisedeque. Posteriormente, os escribas encararam o termo Melquisedeque como sinônimo de Deus. Os registros de tantos contatos de Abraão e Sara com o anjo do Senhor referem-se às suas inúmeras conversas com Melquisedeque. As narrativas hebraicas sobre Isaac, Jacó e José são muito mais confiáveis do que aquelas sobre Abraão, devido às alterações feitas intencionalmente e não intencionalmente na época da compilação desses registros pelos sacerdotes hebreus durante o cativeiro da Babilônia. O ego nacional dos judeus ficou tremendamente deprimido durante o cativeiro na Babilônia. Na sua reação contra a inferioridade nacional, eles oscilaram para o outro extremo do egotismo nacional e racial. E nisso, distorceram e perverteram as suas tradições para exaltar-se, colocando a si próprios acima de todas as raças, como povos escolhidos de Deus. E assim, eles cuidadosamente refizeram todos os registros, com o propósito de colocar Abraão e seus outros líderes nacionais muito acima de todas as outras pessoas, inclusive acima de Melquisedeque. Os escribas hebreus destruíram todos os anais que puderam encontrar dessas épocas memoráveis, preservando apenas a narrativa do encontro de Abraão e Melquisedeque depois da batalha de Sidim, encontro esse que fazia refletir a grande honra sobre Abraão. Resumindo, Melquisedeque veio, entregou os ensinamentos de Salém ao povo e Abraão levou adiante. Os sacerdotes hebreus, por puro egotismo, enquanto estavam presos na Babilônia, modificaram todos os relatos, acrescentando somente aquilo que levaria o seu povo sobre os demais povos do mundo e destruíram os relatos verídicos. E hoje em dia, o povo olha para essas escrituras e vê claramente diversos erros grotescos e fictícios. Mas ainda assim, fecham seus olhos e acreditam fielmente em todas as palavras que ali estão, sem contestar e sem procurar uma segunda fonte de informação. Afinal, nas escrituras sagradas, está avisando para serem anátemas e acusarem de falsos profetas àqueles que disserem qualquer coisa diferente daquilo que está escrito na Bíblia. Jesus pregou a liberdade espiritual para a humanidade, mas o homem preferiu se auto-escravizar com livros manipulados para se tornarem fetiches, esquecendo que é o Espírito da Verdade o seu único manual de fé. Parabéns, humanidade! Continuem esperando Jesus voltar. Só lembre-se de uma coisa, se ele não voltar fazendo barulho como o seu livro sagrado diz que será, vocês o matarão novamente. Bíblia, Torá, Livro dos Espíritos, Livro de Urântia, todos são meros livros de história. Agora, no dia em que toda a humanidade entender que um pedaço de papel tem menos valor que o Espírito da Verdade que habita em você e no seu próximo, aí nesse dia, e somente nesse dia, Jesus voltará. Mas antes de Jesus voltar, dê uma forcinha ao nosso canal, se inscrevendo para acompanhar os próximos vídeos, ok? Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo.